O caso aconteceu no Parque Vera Cruz e de acordo com o Hospital Ferreira Machado, a idosa teve queimaduras de segundo e terceiro graus em 36% do corpo. Seu estado inspira cuidados. Já o homem sofreu queimaduras leves, mas ainda está hospitalizado por ter inalado muita fumaça. Assim que os agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher tomaram conhecimento do incêndio, foram feitas diligências para apurar o caso. A idosa deficiente física, em decorrência de dois acidentes vasculares cerebrais, teria revelado aos policiais que ele acordou dizendo que iria matá-la, jogou álcool em seu corpo e ateou fogo. Ainda segundo a idosa, ele estaria sendo ameaçada de morte pelo companheiro. Há algum tempo, mas não havia denunciado todas as ameaças. O casal convive há cerca de 15 anos e não tem filhos. A polícia informou que o homem negou o crime e deve ser apresentado à justiça assim que receber alta.